E aí, viajante, tudo bem? Eu sou o Felipe e esse é o canal do Mapa de Viajante. No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre as passagens flexíveis da 123 milhas. Quem acompanha aqui o canal sabe que aos meses atrás eu gravei um vídeo mostrando como foi que eu comprei uma passagem pela 123 milhas para voar em novembro, nesse modelo de passagens flexíveis. Mas nesses últimos dias muita gente começou a reclamar desse tipo de passagem flexível e dizer que não estava recebendo as passagens emitidas. E muita gente reclamou aqui no vídeo do YouTube, lá no meu Instagram e no post do blog de que estava com medo de que não ia conseguir voar. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo, para mostrar como está o meu caso e para dar dicas para as pessoas que estão na mesma situação que eu. Então se você também tem uma passagem comprada pelo 123 milhas, coloca aí nos comentários qual é o seu destino e para quando quer a viagem. Bom, lembrando como que funciona o esquema da emissão dessas passagens flexíveis. Quando você compra a passagem pelo site da 123 milhas, ela não é emitida na hora. Depois de 20 dias eles vão te mandar um formulário para você preencher. Esse formulário tem que ser preenchido até 60 dias antes da data da viagem. E a 123 milhas tem até 10 dias antes da viagem para te mandar a passagem emitida. Eu comprei uma passagem no dia 9 de junho de Porto Alegre para Congonhas em novembro. Até o dia 29 de junho, que seria 20 dias depois da compra, eu não tinha recebido o e-mail para eu preencher o formulário. Então o que eu fiz? No dia 11 de julho eu entrei em contato com o 23 milhas pedindo esse formulário. No mesmo dia eu recebi o link e preenchi o formulário. Eu esperei passar alguns dias, entrei no site da 123 milhas e abri um chamado, perguntando para eles e pedindo para eles confirmarem se o meu formulário estava recebido. Depois disso eu recebi tanto a confirmação no chamado, quanto um e-mail de que o meu formulário tinha sido preenchido com sucesso. Então no meu caso agora está tudo certo, eu ainda estou esperando chegar aos 10 dias antes da viagem para receber a passagem. Nesse meio tempo eu entrei em contato com o 23 milhas e consegui falar com o gerente de comunicação deles. Ele me passou uma posição oficial da empresa e também explicou o que foi que aconteceu. A 123 milhas esclarece que honra todos os compromissos firmados com seus clientes. Não cancelou e nem cancelará nenhum pacote ou voo vendido em seu site, de forma deliberada. Entretanto no modelo de passagens flexíveis, verificou uma inconsistência por um breve período de tempo, que eles não falam quanto tempo foi, no sistema de envio do formulário para preenchimento do nome dos passageiros, que foi exatamente o que aconteceu comigo. A inconsistência provocou o envio equivocado de e-mails de cancelamento. Esses e-mails de cancelamento eu pelo menos não recebi. Lamentamos por isso e informamos que o 23 milhas, além de prestar todo o apoio necessário aos clientes, resolverá a totalidade destes casos. Realmente, no meu caso e na maioria das reclamações que eu vi na internet, são situações em que as pessoas não receberam ou que a 123 milhas disse que elas não preencheram o formulário. Eu ainda continuo sem entender por que esse formulário é tão importante e por que os dados já não são solicitados no momento da compra. Isso facilitaria um pouco mais esse processo. De qualquer forma, aqui vão algumas dicas. Se você já fez a compra, já passaram os 20 dias e você ainda não recebeu o formulário, entra no site do 123 milhas no seu pedido e abra um chamado pedindo para eles mandarem o link. Se você já preencheu o formulário, mas não recebeu ainda nenhum e-mail de confirmação, entra no site do 123 milhas, abre a chamada e pede para eles confirmarem por escrito que o formulário foi preenchido. Se você comprou recentemente a passagem, fica ligado nesse prazo. A partir de 20 dias da compra, se o formulário não chegar, entra em contato com o 123 milhas. Agora algumas dicas para esse tipo de passagem flexível que está ficando na moda. Se você vai fazer uma viagem e vai comprar essa passagem flexível, você tem que considerar que existe um risco de você não conseguir voar. Isso não quer dizer que a gente não tem que correr atrás dos nossos direitos caso a gente tenha algum problema com esse serviço que a gente contratou. Mas a gente pode fazer algumas coisas para tentar minimizar o impacto desse tipo de situação. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem a passeio, o que eu indico é você reservar hotéis que tenham a opção de cancelamento grátis, com pelo menos menos tempo do que os 10 dias. Assim, se você tiver algum problema com a passagem, você consegue cancelar a hospedagem sem nenhum custo. No site do Booking, tem várias opções de hospedagem que oferecem cancelamento grátis, às vezes até 2, 3 dias antes da data do check-in. E a mesma dica vale na hora de reservar passeios. As plataformas online do Get Your Guide e da Civitat, por exemplo, elas oferecem a grande maioria dos passeios com cancelamento grátis até 24 ou 48 horas antes. Outra empresa que também está tendo muito problema com esse tipo de pacote e passagem flexível é a URB. Eu tentei entrar em contato com eles, mas eles não responderam. E por hoje é isso, viajante. Eu sigo aguardando a emissão da minha passagem e depois eu posto outro vídeo caso eu tenha novidades. Se você já viajou com a 1, 2, 3 milhas, coloca aí nos comentários e conta como que foi. E se gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal.